O que é isso? Que tal ganhar até 4 mil reais por mês fazendo um trabalho limpo, um trabalho direto, em casa, online, sem nenhum risco? Sabe como? Trabalho legalizado que você não tem que vender produto nenhum, não é nada de pirâmide. Vá aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link. Você clica ali, paga 67 reais e tem o passo a passo para que você saiba como você pode ter essa renda extra familiar ou então a sua renda mesmo do mês. Trabalho legal, trabalho direito. Siga o passo a passo e você vai ser feliz, com certeza, trabalhando de casa para ganhar até 4 mil reais. Curta lá! Apenas por educação Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa sexta-feira não tem hashtag sextou, porque o Vasco teve mais uma atuação patética, sem alma, sem coração, abaixo da crítica e perdeu para o Flamengo ontem à noite no Maracanã por 2 a 0. Com essa derrota e a vitória do Fortaleza sobre o Curitiba por 3 a 1, o Vasco desce uma posição. Agora é o 15º, com 37 pontos, 2 a mais que o Sport, que é o último time dentro do Z4 e o Sport que joga hoje, 8 horas da noite, no Engenhão contra o Botafogo. E pode, inclusive, ultrapassar o Vasco. O Vasco não entraria no Z4, o Bahia tem um ponto a menos, mas o Vasco ficaria ali na portinha do inferno, vamos dizer assim. E a situação do Vasco é muito problemática, principalmente por conta dessa derrota. Faltam 4 jogos para acabar a trajetória do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa de pelo menos 2 vitórias para ficar tranquilo e se manter na elite do futebol brasileiro para 2021. E o técnico Wanderlin Luxemburgo, após a partida, fez uma breve explicação, uma breve análise do que foi o Flamengo 2, Vasco 0. Foram dois tempos distintos, né? Nós jogamos muito mal no primeiro tempo e jogamos melhor no segundo tempo. Mas jogamos como uma grande equipe. Às vezes as pessoas não querem reconhecer o adversário. O adversário é o Flamengo, que é o segundo colocado da competição, com jogadores de alto nível. E jogaram uma partida muito boa e nós não jogamos o segundo tempo como tinha para jogar. Mudamos a equipe para o segundo tempo, melhoramos dentro do jogo e tomamos um gol quando nós estávamos ali equilibrando o jogo. Tomamos o segundo gol. Luxemburgo também falou sobre o próximo jogo do Vasco. Quarta-feira, 7h15 da noite, confronto direto, mais uma decisão. Agora contra o Fortaleza e o jogo será no Castelão. Luxemburgo fala um pouquinho sobre esse confronto. E jogar contra o Fortaleza é um confronto direto. Temos que nos preparar muito bem para esse jogo. Esse jogo do Flamengo é daquele jogo que você descarta, porque não é a nossa competição. Claro que nós queríamos ganhar pela rivalidade, por tudo que envolve um clássico Flamengo e Vasco. Mas o Flamengo está brigando por outro patamar, por uma conquista de campeonato. Nosso jogo é o jogo que nós temos aí contra o Fortaleza em casa, com o próprio Inter em casa. Então nós temos que saber que faltam quatro jogos. E ontem, após a partida, até durante o segundo tempo, muita gente ficou perguntando por que Vanderlei Luxemburgo tirou no intervalo o meio campo Martim Benítez. E Luxemburgo explica por que dessa substituição. Com relação ao Benítez, a questão é minha, do técnico. Eu vi que ele não estava conseguindo fluir. O Flamengo marcando muito forte e ele não conseguia fluir. Era um jogo que necessitava de velocidade. Eu procurei colocar velocidade, habitcando até um pouco da técnica dele, que ele não estava também conseguindo jogar tecnicamente. Mas é um jogador que nós contamos, é um jogador diferente. E temos que prepará-lo para que nós possamos jogar esses quatro jogos aí. Mas a substituição acho que ela valeu a pena porque nós tivemos um crescimento no segundo tempo. Então acho que a equipe do Vasco foi uma equipe no primeiro tempo e outra equipe totalmente no segundo tempo. Quem entrou no lugar de Martim Benítez foi o meio campo Juninho, que não vinha atuando pelo Vasco, mas entrou bem ontem na partida depois do intervalo no segundo tempo. Foi um dos melhores jogadores do Vasco nessa partida. E Vanderlei Luxemburgo explica qual foi o real motivo para Juninho não estar sendo relacionado nas últimas partidas e aparecer bem nesse jogo. O Juninho emagreceu, tem treinado bem, mereceu uma oportunidade. Tanto é que eu coloquei ele no intervalo do jogo. E ele teve uma atuação muito boa. Jogou por fora uma parte do jogo e jogou por dentro, conseguindo limpar as jogadas. Quem também falou sobre esse confronto com o Flamengo foi o goleiro Fernando Miguel. E aí eu pergunto, Fernando Miguel, por que o Vasco demorou tanto a acordar na partida? Eu acho que a palavra acordar não é uma palavra que cabe no nosso meio. Mas acho que a nossa equipe esperou para ser um pouco reativa e a equipe do Flamengo conseguiu dominar no nosso primeiro tempo. No segundo tempo a gente conseguiu imprimir um pouco mais de intensidade, fazer a bola circular com mais velocidade, chegar com mais força na frente. Claro que nós precisamos melhorar um pouco mais esse acabamento para levar a bola com mais qualidade para nossos atacantes finalizarem ali. Mas nós precisamos seguir nossa luta. Nós temos ainda alguns jogos pela frente. Nós precisamos reagrupar todo mundo aí para que a gente consiga sair da situação o mais rápido possível. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador. Shopping Bar Square 3555, lojas 120 e 121. Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada. Grande variedade de relógios importados e nacionais. Relogioeiro no local. Troca de bateria e pulseira. Conserto de todas as marcas de relógio. Joias ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. Agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. O técnico Wanderleit Schemburgo terá dois problemas para o jogo contra o Fortaleza. Dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo. Leonardo Gil e também Léo Matos. Os dois jogadores estão suspensos para o confronto contra o Fortaleza. E o site GE.com trouxe uma informação de que a Ponte Preta estaria interessada no atacante Thiago Reis de 21 anos. O jogador tem contrato com o Vasco até o final de 2022. E as meninas do Vasco do time Sub-18 conseguiram a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da categoria. Você está vendo aí o gol da vitória marcado por Joane. 21 minutos do primeiro tempo. Gol que deu a vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Minas Brasília. E para fechar esse Bom Dia Gigante, quem chega agora é Flávio Dias. Ele vai fazer uma análise desse jogo Vasco e Flamengo. E trazer algumas informações importantes do clube de regatas Vasco da Gama. Bom dia Flávio Dias. Conta para a gente. Bom dia Emerson Rocha. Bom dia amigos ligados no Bom Dia Gigante. aqui no canal Atenção Vascaínos. Emerson, que tarefa difícil, cara. Você me pede para falar do jogo de ontem. O jogo de ontem me deu um sentimento de resignação. Que é algo que a gente sente há tanto tempo. Eu já vi muito Vasco, cara. Eu já vi e vivi muito Vasco. Me entristeceu muito ontem fazer a live, comandar a live. Tentar colocar para cima. Tentar ter postura. Para animar o público. Tentar trazer entretenimento. Mas, para mim, a palavra, o rosto, a postura do Bismarck, foi o que mais me entristeceu. Bismarck não foi um jogador no Vasco, ídolo gigantesco, como foram Roberto Dinamite, Edmundo, Juninho Pernambucano e tantos outros. Acho que foi um jogador que saiu da base do Vasco, criado no clube e que sente quando o assunto é rivalidade, o assunto é alma. Bismarck é um jogador técnico, jogador espetacular. Um jogador que conseguia transportar, através do seu talento, a emoção para o torcedor, mas, ao mesmo tempo, era um torcedor. Porque, garoto, saia de São Gonçalo com seu pai para ver os jogos. E é muito triste você ver um Vasco acovardado, um Vasco sem força. Fala que agora alguma coisa precisa ser feita. Nós estamos a quatro jogos de escapar ou não da segunda divisão. E me assusta muito, me preocupa muito. Porque a vantagem de poder jogar contra times que saem, que propõem o jogo e você jogar melhor, para mim acabou ontem. Porque o Vasco não teve competência de jogar contra o Flamengo. O que o Vasco fez contra o Atlético Mineiro, não conseguiu fazer contra o Flamengo. Teve medo do Flamengo. Foi acovardado. E acho que o técnico Wanderlei Luxemburgo viu que teria que se defender o tempo todo e acho que ele errou. Acho que ele errou. Ah, mas vamos jogar para dentro? Não sei. Mas não dava para jogar assim. Só que agora nós temos quatro jogos, dois contra adversários que estão lá embaixo. Que tristeza dizer isso. Os nossos jogos são contra Fortaleza e Goiás. Porque nem o Corinthians, que também não está esse negócio todo no Campeonato Brasileiro, dificilmente a gente vai ganhar em São Paulo. Vamos pegar um Inter desesperado, jogando em São Januário pelo título. Temos ainda arbitragem. Enfim, uma série de fatores. O que eu cobro é que, independente da troca de gestão agora, não dá para a gente ficar esperando virar o ciclo. E acho que a direção atual do Vasco, comandada pelo Jorge Salgado, precisa fazer alguma coisa já. Não dá mais para o Vasco ter, por exemplo, José Luiz Moreira, por mais intenção que tenha, é uma ótima pessoa, enfim, uma pessoa de fino trato. Acho que não dá mais para ser o VP de futebol. Não tem mais força moral ali dentro. Eu sei que ele é um grande vascaíno, mas o Vasco está sendo comandado por um jovem. E também chegou agora, o Alexandre Pássaro, que não conhece o Vasco. E alguma coisa precisa ser feita, alguém precisa botar o pau na mesa, alguém precisa dizer aos jogadores que não dá para jogar com aquela postura de ontem. Jogamos como time pequeno. E a gente vai ter um jogo complicado contra um Fortaleza, que foi suficientemente capaz de ganhar do Curitiba, coisa que nós não fomos. E esse resultado está fazendo falta. E a gente vai para o desespero, sabe por quê? Porque se hoje, por exemplo, o esporte ganha do Botafogo, o que deve acontecer, o Botafogo está muito mal, o que vai acontecer? O esporte vai nos passar e a gente vai ficar ali na bica com o Bahia. E nós temos dois jogos contra times no topo da tabela, depois do Fortaleza, e a gente não ganhar do Fortaleza, o negócio complica. É muito triste, viu, Emerson? Muito difícil a gente falar alguma coisa. A gente precisa ter a certeza de que alguém está vendo isso. Espero que alguém esteja vendo isso. Espero que as escolhas sejam melhores, que depois do campeonato, tomaram na primeira divisão, que seja feita uma limpa nesse elenco, de jogadores que não sabem o que é jogar no Vasco, de jogadores que possam, de alguma maneira, ajudar os jovens, que o Vasco pense grande, que o Vasco não pense no destaque do time da Série B ou da Série C. Para gastar o dinheiro, gaste certo. Se você tem um milhão, contrate dois de 500, e não de quatro de 250 mil. É o que eu penso. É o que eu penso. Minha opinião é essa. Fica triste a gente dizer alguma coisa diante de um jogo como o de ontem, em que a gente foi muito inferior, em que a gente mostrou a nossa fragilidade, e a que ponto chegou essa disparidade no Rio de Janeiro. Vivemos como vive na Espanha, por exemplo, o Barcelona e o Espanhol, também da cidade de Barcelona. Barcelona e Espanhol estão na mesma cidade. O Barcelona é super campeão. O Espanhol briga para não cair todo ano. Será que a gente virou o Barcelona agora? Pior que é o Barcelona, pior. Nós somos o Espanhol e o Flamengo é o Barcelona. Triste, é, né? Grande abraço. Bom dia para todos vocês. Tchau, turma. Valeu, Flávio. Obrigado pelas informações. E esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. E com muita humildade, sério, com muita humildade mesmo, peço para você dar o like nesse vídeo. Vocês não têm noção de como foi fazer esse Bom Dia Gigante de hoje. Tentei fazer com o maior empenho do mundo, porque depois de um jogo como aquele, a gente faz um pós-jogo. O cara está passando aqui em cima, você que não viu. Muito debate, muita discussão, muitos comentários, muitas análises. E aí, imagina, tem que gravar esse vídeo de madrugada, acordar cedo nessa sexta-feira por conta desse jogo do Vasco ter terminado tarde. E por isso, com muita humildade mesmo, peço para você dar o like nesse vídeo, reforça aí nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, aciona também o sininho das notificações. Eu sei que a situação não está muito boa para o Vasco, eu sei que você está chateado, está muito nervoso. Eu também estou. Eu também estou. Eu sou torcedor do Vasco, não tem jeito. Trago aqui informações, tento trazer alegria para vocês, mas hoje está complicado. E o próximo jogo do Vasco é apenas na próxima quarta-feira, ou seja, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. A gente vai ter que cavucar, trazer informações para vocês, trazer sempre um vídeo de qualidade, porque o jornalismo é feito com isso, com qualidade, com coração e com alma. Alma que a gente tem aqui no canal Atenção Vascaínos. Está complicado ter alma no campo de jogo, no time do Vasco para vencer as partidas e demonstrar empenho. Mas empenho a gente vai sempre mostrar aqui no canal Atenção Vascaínos para tentar trazer informações de qualidade, comentários justos e, com certeza, com muito amor por esse clube, o Clube de Regatas Vasco da Gama, que, ao meu ver, ainda é o maior clube do mundo. A situação é complicada? Eu sei disso. Você até vai desdenhar do que eu estou falando, mas não desdenha, não. Esse clube ainda é gigante. Ele ainda é vivo, porque você, Vascaíno, está aí do outro lado e você ama muito esse clube. Por isso, esse clube é o maior clube do mundo, porque a gente ama essa Cruz de Malta, a gente ama esse clube e a gente faz aqui com muito amor e com muito empenho para você, torcedor do Vasco. Foi apenas um desabafo. Tamo junto. Grande abraço. Siga a gente lá nas nossas redes sociais, arroba a Vascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Eu fiz, inclusive, o Acordo da Vascaíno hoje fazendo um comentário dessa partida, do meu comentário, minha visão para esse jogo Vasco e Flamengo. Se você quiser, confere lá. O carto também está passando aqui em cima. Eu tenho certeza que se você concordar ou não, coloca lá embaixo que a gente troca uma ideia. Grande abraço. Boa sexta-feira. Hoje tem boletim a ver 5 horas da tarde e mais tarde tem o Flávio Dias trazendo informações no nosso Ave News. A gente é guerreiro. A gente não vai desistir, não, porque o Clube de Regatas ainda está no nosso coração. Grande abraço. Tamo junto. Valeu. Fui. Atenção, vascaínos. Ó o Vasco nada. Tudo. Então como é que é, que é, que é? Casaca. Casaca.